Música Culinária piauiense com o melhor do humor regional Esse é o Santa Esquina Restobar Que agora todas as quintas-feiras Contará com apresentações de stand-up comedy com artistas locais O espaço, localizado próximo da Praça da Telemar No bairro Mocambinho, zona norte de Teresina Atrai gente de todos os cantos da cidade Não só pelo sabor, promoções Mas também pelo projeto Santa Comédia Tô aqui já com as estrelas da casa As estrelas da noite desse projeto Que tem tudo pra dar muito certo aqui em Teresina Tô com o Lucas, Sidney, Mauro e Rodrigo Sidney é forte Sidney é forte E olha, já tô aqui com as estrelas da casa no Santa Esquina Com esse grupo de humoristas Lucas, Sandy, Paulo Até que é o Sandy, viu? Desculpa, viu? Perdão Tranquilo, tranquilo, relaxa Ficou normal, normal Eu tô com o Paulo e com o Rodrigo aqui Que vão estar aqui hoje em mais uma quinta-feira se apresentando Eu queria perguntar pra vocês, né? Qual a importância de ter um espaço desses Pra vocês estarem divulgando a arte de vocês E o trabalho de vocês aqui em Teresina? Cara, primeiramente, agradeço muito o espaço Porque é crucial ter um espaço desse Pra gente poder mostrar os nossos trabalhos, entendeu? É uma coisa que tem que ser rotineira no nosso espaço Que é mostrar ao público o nosso trabalho, o nosso serviço Levar a alegria pro pessoal, que é o principal, o nosso foco E claro, fazer rotatórias Se você é comediante e quer participar, fazer um dia Venha que a gente tá aqui também, entendeu? E é muito importante isso Até pro público piauiense, entendeu? Por conta da comédia também em si A gente faz tudo isso em prol da comédia E como é que surgiu a ideia desse projeto entre vocês? Na verdade, esse pessoal que tá todo aqui É um pessoal já de grupo quebrado, né? A gente pegou o resquício de todo mundo Juntou todo mundo junto pra botar num lugar só Pra levar alegria pro povo Então faz o convite aí pra galera de casa Então toda quinta-feira aqui no Santa Esquina Moucambinho, a esquina mais famosa Aqui da Zona Norte de Teresina Você tá convidado, tá? Não esquece Toda quinta A gente tá aqui toda quinta, é? É passeio toda quinta É toda quinta Pelo menos que eu lembre, é Toda quinta, às 8 horas da noite Segundo a direção da casa O projeto surgiu com o objetivo de suprir a carência de espaços E também fomentar a cultura do stand-up comedy na cidade É o que comenta Gil Oliveira, proprietário do Santa Esquina O Santa Esquina vem inovando desde fevereiro pra cá Quando eu assumi a direção E a gente vem trazendo sempre novidades Pra nosso público Tanto na parte gastronômica Quanto na parte de De entretenimento, né? E agora a gente lançou O nosso Santa Comédia Que é uma coisa que em Teresina Que não tinha ainda Então eu tô dando esse pontapé inicial aí Pra trazer um pouco de cultura pra nosso público E detalhe O local também é conhecido por ter um dos maiores filés à parmegiana de Teresina E é claro que eu não poderia perder a oportunidade de conferir de perto E olha gente, antes de começar a comilança Eu não exagerei quando eu falei que essa parmegiana é uma das maiores de Teresina Essa aqui é a meia Que serve entre 3 a 5 pessoas Dependendo da fome A grande, a inteira Serve quase 10 pessoas 8 a 10 pessoas Também dependendo da fome Então a gente vem e acompanha aqui de perto Essa belezura aqui da zona norte de Teresina Bora lá O Santa Esquina Restobar abre de terça a domingo para o jantar E sábado e domingo para o almoço E em todas as quintas O espaço é regado de muitas risadas